Música Pode parecer estranho, mas quero começar te lembrando que tudo que é bom acaba rápido E eu não quero que amanhã você vence coisas como Poderia ter curtido mais Poderia ter gritado mais Neste momento você precisa se desconectar de todo o resto do mundo E se entregar Claro que, respeitando o lugar do próximo Você pode fazer o que quiser Pular Gritar Bora começar, né? Cinco Quatro Três Dois Um DJ Um Dois Dois Um Dois Dois Obrigado.